Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o Lírio Daniel. Olha que bacana que ficou esse Lírio. Ficou bem grande, olha. Muito lindo, né? Olha só o detalhe das pétalas. Quando você frisa, já sai com esse babadinho, esse movimento. Muito bacana, né? O usador que eu usei foi esse aqui, olha. Olha só o tamanho dessa peça. Bem grande, né? Olha só a marcação que linda que é. O meu catálogo você vai encontrar como Lírio Daniel conjugado. E eu também tenho só a pétala do Lírio Daniel. Caso você preferir, aí é o mesmo frisado, né? Olha só que lindo que fica. Olha só que movimento bonito. Você pode também fazer um mini copo de leite. Esse molde, na verdade, eu comprei da China. Ele chegou assim para mim de silicone. Eu comprei lá da China. Aí eu quis colocar esse nome, Lírio Daniel, em homenagem à minha amiga Kelly. A Kelly do canal Artes Lorena. Ela tem um filho que se chama Daniel e eu quero homenagear o filho dela colocando esse nome. Ficou bem bacana, né? E também eu fiz a folha do Lírio. Olha que lindo que ficou essa folha. Muito bacana, né? Olha só o frisado, como que fica legal. Você pode também estar usando como folha de tulipa. Fica muito lindo. A folha que está medindo 12 cm por 4 cm de largura. Um frisado bem bacana, né? Vou frisar aqui. Eu recortei um pedaço de EVA, um pouco maior para o frisador. O EVA que eu estou usando é de 1,5 mm. Vou aquecer aqui no grill para poder frisar. Muito importante você aquecer bem o EVA, o seu frisado sair bem bonito. Coloca o EVA quente e põe o peso do corpo em cima do frisador, aguardando o EVA esfriar. E olha só que marcação bonita que tem essa folha. Folha do Lírio Daniel. Linda, né? Eu cortei aqui o EVA um pouco maior para o frisador. Esse EVA também é de 1,5 mm. Vou estar aquecendo aqui no grill. Muito importante você aquecer bem o EVA, o seu frisado sair bem bonito. Coloca o EVA no frisador e bota o peso em cima, aguardando o EVA esfriar. Esse frisador aqui eu fiz essa marcação para a gente poder estar sabendo o lado certo do encaixe. Olha só que lindo que ficou esse frisado. É uma flor bem grande. Fica linda. O mesmo também eu fiz com a pétala menor. Eu cortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior para o frisador. Vou aquecendo o grill. Você aquece bem o EVA. Olha só a marcação que linda que ficou. Para recortar é bem fácil. Você vem aqui acompanhando a marcação que o frisador deixou. E você também pode estar fazendo outros tipos de flores usando esse frisador. Você pode estar colocando mais pétalas e mudando o miolo. Olha só que linda que ficou. Muito bacana, né? Para recortar a folha é muito fácil. Olha que bacana. Gostei desse frisado. Ficou muito bonito. Adiantei aqui o passo a passo. E eu tingi a minha folha escurecendo mais ela. Pulei o arame atrás. Ficou bem legal, né? Para recortar o lírio também é bem fácil. É uma flor bem grande. Para você vir aqui na lateral acompanhando a marcação que o frisador deixou. Bem fácil de recortar. Para não perder tempo. Eu já adiantei aqui o passo a passo. Aí eu pintei. Eu pintei a minha com a tinta acrílica lilás 528. E aqui no miolo, no meio da flor, tinta acrílica verde folha 510. Aí a cor, você que vai decidir qual cor que você vai querer fazer o seu lírio. Para fazer o pistilo, eu fiz de biscoito. Olha só que lindo que ficou. Geralmente o pistilo do lírio, né? Ele tem seis pétalas, seis pistilos na flor. Olha só que legal que ficou. Aqui eu coloquei pó de café. Para poder dar esse detalhe. No caso seria o pó ali da flor, né? O molde que eu usei foi esse aqui. Bem legal, né? Esse molde, ele fica muito legal para você fazer o estilo de lírio. Tem esse aqui que fica no meio. E mais, você coloca mais seis desse aqui. Aqui eu encapei o arame. Olha só, eu fiz com arame encapado. Coloquei biscuit. Encapei o arame todinho com biscuit. E depois eu coloquei o biscuit aqui no molde. E eu fiz esse pistilo. Aí eu esperei secar e depois eu passei cola e pó de café. Olha que detalhe legal que fica. E você fazendo, encapando o arame com biscuit, ele fica muito bonito. Fica um pistilo perfeito. Fica lindo, né? A montagem desse lírio é bem fácil. Eu vou deixar ele mais fechadinho. Eu recortei e ele ficou bem aberto, tá vendo? Seguindo aqui o molde. Certo, pessoal. Pra deixar esse lírio mais fechado, aqui embaixo, no início das pétalas, eu vou passar um pouquinho de cola. Cola instantânea. Cola instantânea. Bem pouca mesmo. E eu vou colocar uma pétala em cima da outra, fechando mais essa flor. É muito fácil. É só você intercalar uma pétala sobre a outra. Pra ele ficar mais levantadinho, né? Ficar mais fechado. É algo bem simples. Segurando aqui. E olha só que espetáculo. Que lindo. Uma flor bem grande. Aí você vem aqui, olha, e coloca o seu pistilo. Passar um pouquinho de cola. E veja só que espetáculo de flor. Você pode estar fazendo de outras cores também. Esse aqui é o lírio conjugado. Pra fazer o lírio com a pétala, aí eu fiz aqui seis pétalas. Eu frisei, né? Seis pétalas. E a montagem basicamente é a mesma. Eu venho aqui na lateral embaixo. Passo cola. Eu vou intercalando uma pétala com a outra. A montagem é a mesma coisa. Olha que lindo que ficou. Eu venho aqui e fecho. Esse aqui vai ficar um pouquinho aberto. Se eu tivesse colocado as pétalas mais intercaladas uma em cima da outra, ele ficaria mais fechadinho. Mas também vai ficar muito bonito, né? Adiantei aqui o passo a passo. Já coloquei o meu pistilo. Não tem segredo pra fazer esse pistilo aqui. Pra encapar o arame, colocando o biscuit, é muito fácil. Vou mostrar aqui pra você. Pra não ter dúvida, né? É uma coisa fácil, simples, mas de repente a gente fica com aquela dúvida, né? Mas é algo bem simples. Olha, eu vou pegar aqui um pedacinho de arame. Esse arame aqui, eu tenho ele pra venda. É o arame encapado. Aí você pega um pedacinho de massa de biscuit, faz aí uma cobrinha. Aí você vem com o seu arame encapado em cima e você faz isso aqui, ó. O arame, por ser encapado, ele vai segurar bem a massa de biscuit. Isso você faz raiz de orquídea, você faz várias coisas com esse arame encapado com biscuit. Perdão por ter sujado a massa, a minha mesa tá meio suja. Mas é assim, mais ou menos assim que eu fiz. E pra colocar a massa no molde, é bem simples também. Veio bem aqui, olha, com o pestilo. Faço cola pra poder colar bem, né? E olha só que bacana que ficou. Esse amarelo aqui ficou bem aberto. Porque eu não intercalei muito as pétalas. Mas de qualquer forma ficou muito bonito também. Vou mostrar pra vocês também que a gente pode estar fazendo outro tipo de flor usando esse frisador. Aqui eu recortei, frisei três moldes. Vou montar essa flor usando esse peão aqui feito de gesso. Olha que legal que fica. Você pode estar fazendo rosa com esse peão e miolo de outros tipos de flores. Tô usando esse molde aqui. Aqui eu faço três de uma vez só. É muito fácil. Você faz a mistura de gesso, coloca no molde, vem com arame e fica assim, olha. Perfeito. Muito legal, né? Muito bacana esse molde aqui. Muito simples. Eu vou intercalar uma pétala sobre a outra. E aí você pode estar fazendo outro modelo de flor com esse mesmo frisador. Aqui eu poderia estar colocando uma pétala do avesso. E olha só, ela vai ficar mais fechada. Olha que flor bonita. Ou você pode escolher e colocar a pétala assim. Aí ela vai ficar uma flor mais aberta. Tá vendo? Aí você vai escolher a maneira que você vai querer a sua flor. Vamos botar aqui o miolo para ver como que vai ficar. Intercala as pétalas. Olha só, como que fica. Aí você tem uma flor aberta. Legal, né? Ou se você colocar essa pétala aqui do avesso. Olha como que ela vai ficar mais fechada. E assim ficou legal, né? Vou colar assim mesmo. Essa primeira do avesso. Três pétalas. Três pétalas. Duas eu coloquei virada para baixo, né? E essa outra aqui, a primeira eu coloquei virada para cima. Aí você pode também estar melhorando mais esse pião aqui. Você pode estar colocando o monofil do lado. Para deixar uns detalhezinhos. Essa eu vou fazer bem simples. Mas ficou uma flor bem bonita. Bem diferenciada do lírio. Aqui é só colocar a folha. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui o meu lírio. Olha que lindo que ficou. Bem bacana, né? O pesador que eu usei. Lírio daniel conjugado. Mas se você preferir, também tem só a pétala do lírio. Usei esse molde aqui também. Muito bom. E a folha do lírio. Bem legal, né? Espero também que vocês tenham gostado. Olha que lindo que ficou. E aí, né, cara? Esse rosa aqui também está muito bonito, né? Esse rosa aqui também está muito bonito, né? O vestido fica lindo, olha só. E essa aqui também ficou maravilhosa essa flor. Gostei. Então é isso, pessoal. Espero também que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até o próximo passo a passo. Tchau, tchau. Pocamas. Legenda Adriana Zanotto